No dia 14 de abril, nós paramos para poder pensar a questão da educação inclusiva. A psicologia, ela como campo de atuação na educação, ela se faz presente nessa luta pela educação inclusiva. Então, nós vamos proporcionar um debate no dia 25 de abril, terça-feira próxima, às 18h30, onde o nosso objetivo é discutir como que a psicologia tem feito essa inserção nessa luta na questão da educação inclusiva. De que psicologia nós vamos falar? Quais são, realmente, as atuações do psicólogo nesse campo de luta para a educação inclusiva? Várias pesquisas e estudos ainda mostram o distanciamento da psicologia na questão da inclusão. Se estamos falando de inclusão, é porque precisamos olhar a população e a comunidade que está excluída. Então, a psicologia, o que ela tem feito para incluir? Já que a gente vive numa sociedade que exclui. E exclui, justamente, pessoas que a gente não conhece. E a psicologia, para fazer isso, eu acho que ela tem que sair desse lugar onde ela nasceu, onde ela se perpetuou, que é de uma psicologia que é baseada em uma classe social de brancos, colonizados. Então, nossas teorias ainda estão muito presas ao que nós conhecemos, que vem da Europa ou dos Estados Unidos. Mas nós precisamos incluir a nossa criança indígena, a nossa criança negra, a nossa criança que vive em favelas. Como fazer a inclusão dessas crianças na escola? Debater conosco para podermos encontrar caminhos e possibilidades do psicólogo contribuir, junto com os outros atores da escola, nessa questão da inclusão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma